Ele merece essas palmas, aleluia, aplanda mais forte que é pra Ele, aleluia, isso, aleluia, aplanda e glorifica porque Ele recebe, aleluia, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Glória a Jesus, verdadeiro amor, essa canção que você está adorando a Deus agora, ela está no meu quarto CD, Verdadeiro Amor. Você vem aqui com o coração sofrido, em busca de respostas pro teu coração, mas eu quero te dizer, eu sou o teu amigo, Eu sou a resposta do teu frágil coração, quando eu passarei pelas aguas, pensarei contigo, e te mostrarei o verdadeiro amor, Mas o verdadeiro amor, só Jesus pode te dar, sua vida Ele mudará, todo o sofrimento acabará. Mas o verdadeiro amor, só Jesus pode te dar, sua vida Ele mudará, basta você nele confiar. Você vem aqui com o coração sofrido, em busca de respostas pro teu coração, mas eu quero te dizer, eu sou o teu amigo, Eu sou a resposta do teu frágil coração, quando eu passarei pelas aguas, estarei contigo, e te mostrarei o verdadeiro amor, Mas o verdadeiro amor, só Jesus pode te dar, sua vida Ele mudará, todo o sofrimento acabará. Mas o verdadeiro amor, só Jesus pode te dar, sua vida Ele mudará, toda o sofrimento acabará. Mas o verdadeiro amor, só Jesus pode te dar, sua vida Ele mudará, toda o sofrimento acabará. Mas o verdadeiro amor, só Jesus pode te dar, sua vida Ele mudará, basta você nele confiar. Basta você nele confiar. Basta você nele confiar. Aleluia. 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 Não tem, não tem, não tem, não tem mais, não desista, não tem mais, não tem mais, não tem mais. Tua vida, você me mata, não tem mais, não desista, vai em frente. Eu sou fiel Vai Isso, feche seus olhos Deixa Jesus falar contigo Mostrar pra você que ainda existe solução Que não está perdido não Talvez a tua saúde não está legal Talvez tudo pra você está dizendo que não vai acontecer Que não está dando certo Mas acredite Jesus está agindo Mas eu não estou vendo nada acontecer Ele está agindo Aleluia Creia Creia Que a tua vitória vai chegar Eu estou vendo já crente testemunhando aqui Meu Deus Eu estou sentindo a presença de Deus aqui Jovem Tu já passou Toma posse Toma posse da tua vitória Vem aqui Vem aqui Aleluia Me dá tua mão aqui Deus tem algo contigo muito grande Mas existe uma fúria muito grande Quando eu olhava pra você batendo ali Preste atenção Tocando Jesus falava pra mim assim Meu filho É desde o ventre que a fúria é grande É badassa Eu não te conheço Mas existe um Deus Aleluia Que te chama de Jeremias Quando tu estava lá no ventre da sua mãe Deus já tinha escolhido O diabo já tentou até tirar a tua vida Anarabasúria Tu sabe disso Mas papai do céu Vem caramba Dá um abraço aqui Solam Ele abatá Sub E levando atrás Ele abatá Ele abatá Ele abatá Ele abatá E a sua mãe Meu Deus Aleluia grande será o propósito que o Senhor tem na vida deste novo Pai eu vejo você fazendo uma prova amém eu vejo você passando algo que está no teu coração Deus vai te honrar Ele vai te honrar amém Deus está aqui meu irmão sabe o que Deus está dizendo para mim e para você que Ele não esqueceu daquilo que Ele te prometeu quero apresentar Marcos amém os meninos estão comigo aqui Marcos no saxofone meu amigo Vinícius Daniel lembrei e Claudinho hoje no baixo às vezes está na batera, às vezes está no violão Claudinho está sempre com a gente amém meu irmão estou sentindo muito a vontade aqui neste lugar eu creio que Deus preparou a tua vitória hoje aqui neste lugar muita coisa aconteceu para tu não chegar mas Jesus te trouxe hoje aqui com um propósito muito grande conhece aquela música do meu irmão verdadeiro amor conhece? pode ser o mesmo tom isso é acho que está em mim tira aí aleluia isso é mesmo eu queria te convidar a você se colocar de pé amém aleluia Aleluia, Jesus está aqui, meu irmão. Espírito Santo de Deus, coloca a mão no teu coração, meu irmão. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Oh, Jesus, tu estás aqui, Senhor. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo. Recebe, Jesus. Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Já ouviu você, vai! Estou sentindo Ele aqui neste lugar. Ao invés de você, se encontra distanciado da presença do Pai. Mas eu tenho um recado do céu aqui para te dizer. E Ele não esqueceu daquilo, das promessas que Ele te fez lá atrás. Hoje Ele te chama de volta. Hoje Ele te chama de filho. Hoje Ele te chama de filho. Venha! Ele vai dar super bem, olha a praia. Eu vou sentir a presença de Deus aqui neste lugar. Jesus está trazendo de volta. Eita, Jesus, tu está aqui. Eita, Jesus, tu está aqui. Está aqui. Eu estou sentindo o Senhor aqui neste lugar. Oh, Espírito Santo de Deus. Glorifica Ele, meu. Glorifica. Porque Ele reservou esse espaço de tempo. Esse dia chamado hoje. Para você glorificar Ele. Glorifica. 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 Quero voltar ao início de tudo. Encontrar-me contigo, Senhor. Glorifica. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Quando tudo não der mais certo Não se desespere Deus proverá para você Uma solução, meu irmão Quando estiveres triste Olhe para o céu Olhe para o céu E clame ao Senhor Que Ele te ouvirá Os seus problemas Não são maiores do que eu Eu sou fiel E te ajudarei Filho meu Se tiveres vontade de chorar Chore Chore Vai aliviar Almas Jamais Se tiveres tristeza Tome conta de você Venhas Com ânimo Eu sou contigo Levante a tua mão Levante a tua mão aí Aleluia Deus que tá te dizendo Que Ele é contigo Ei Cajamar Cajamar em frente eu te ajudarei os seus problemas não são dores do que eu eu sou fiel e te ajudarei e te ver se tiver vontade de chorar chorir vai alixe a alma jamais deixe que a tristeza tome conta de você sem mais voar e mundo eu sou contigo eu sou contigo tô sentindo ele aí meu irmão eu sou contigo levanta sua mão aí vou ligar com o gelo de olho é contigo você pode aplaudir o nome dele bem eu tô sentindo a presença eu tô sentindo a presença eu tô sentindo a presença